O presidente da República de Moçambique, Felipe Jacinto Nunes, apelou aos funcionários públicos para manter a calma porque as suas preocupações decorrente da aplicação da tabela salarial única estão a ser atendidas pelo governo, noticiou a televisão de Moçambique. O chefe de Estado falava ontem sangue anuniança perante profissionais do Centro de Saúde Local no contexto da visita que efetua desde ontem a esta província. Nunes afirmou que a tabela salarial única deve ser encarada com normalidade porque a vontade do governo resolver em definitivo o modelo de remuneração dos funcionários públicos. Há muitos anos que não se trabalhava para nivelar situações em que há os que recebiam mais num setor e menos no outro e num processo como este surgem problemas, mas não se assuste pois estão a ser resolvidos, disse. Asegurou que o governo está a trabalhar para evitar os desequilíbrios, mas que é um processo possível de falhas. Não temos medo de resolver os problemas, estamos atentos a todas as preocupações, sublinhou.